Desafio ganha experiência no Battle Royale na construção zero em equipe tumulto e em experiências de criador, de criadores, calma aí que eu tô lendo ali o desafio tá, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, é bem simples ó, com um amigo que preenche os requisitos, beleza? Você tá vendo que tem esse 80 mil, eu vou explicar pra você o que que é esse 80 mil, então, e também dá 5 pontos, vou ensinar tudo certinho pra vocês, fiquem tranquilos e vamos lá, beleza? Bom, não esqueça, primeiramente, né, vem aqui em loja desse Fortnite, clica no criador do código Gabriel Jeff, eu vou ficar muito feliz, eu me ajudo demais, que Deus abençoe todo mundo que tá me acompanhando, eu tô sempre ajudando vocês no desafio, vocês me ajudam de volta, tamo junto e é nóis, beleza? Bom galera, esse desafio, ele é bem simples e bem fácil, tá? Primeiramente, pra você completar esse desafio, você vai ter que ter um amigo seu que tá, que tem menos de 2 horas de jogo nos últimos 30 dias, uma pessoa que nem tá jogando Fortnite recentemente, Você vai ter que invitar essa pessoa, pra você invitar essa pessoa, você clica no nome da pessoa e clica de volta para o rally, beleza? Acabou? É isso Agora, depois de você ter feito isso, se você não tiver algum amigo, você cria conta fake ou entra no Nextcloud e você invita você mesmo, tá ligado? E faz você mesmo, é bem simples E bom, como vocês viram, ganha experiência no Battle Royale, pode ser no Battle Royale, pode ser na Constituição Zero, pode ser em Equipe do Muto e etc Você precisa ganhar 80 mil de XP, tá? 80 mil de experiência, agora, a única coisa que eu só não sei, eu não sei se esse 80 mil é só seu, tá ligado? Ou é você e o seu amigo junto, entendeu? Óbvio que você vai ter que fazer com o seu amigo junto, mas eu não sei se esse 80 mil é juntando os dois, tá ligado? Eu não sei disso E bom, feito isso, você já vai estar completando esse desafio tranquilamente, beleza? E você vai liberar os outros estágios Eu não sei quais são os outros estágios, eu vou estar fazendo com os meus amigos e conforme eu vou fazendo, eu vou liberando aqui os outros vídeos pra vocês, tá? E bom, não esqueça, vem em loja de Fortnite, clica em apoiar no criador lá embaixo, usa o código GabrielGF na loja Eu vou ficar muito feliz, se me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando E não esquece, hein? Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sino e faz a boa, clica no vídeo que tá aparecendo na direita embaixo E dá até lá meu vídeo de realidade virtual do canal Gabriel VR Tá aí, ó, na direita embaixo aí da tela, clica aí, tamo junto, entra lá e comenta brabo Tá no comentário fixado também, é nóis, siga com Deus, até o próximo vídeo e falou